É isso aí, molecada! Preciso não dar dislike! Preciso não dar dislike! Olha, o chroma key Sacou de... não deu certo, Fernando! Por que que não deu certo? Deu problemas no chroma keys Eu tenho que calmar pra frente? Eu tenho que calmar pra trás? Eu tenho que ficar do lado? Eu tenho que ficar aqui? Dou libidão! É culpa do Fernando! Seis horas e meia depois Cor, peraí... Aí ficou pior ainda Vou pra lá então Alguns centímetros depois Na hora de testar, dá tudo certo Na hora de funcionar, fica dando piti Não tem problema Eu vou sim mesmo Faz de conta que está tudo bem Segundo dia E aí, molecada! Boa noite! Vamo ver quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui O Vitor DR, seja bem-vindo, Vitor! Angélica GS A câmera tá ali Estava olhando para lá Estava olhando para o lado errado Estava olhando para as nuvens Angélica GS Elton Games Tutoriais Filho do tio Gabiruta Quem que é? A gatinha, não é? É a gatinha! Fernando FF Gamer TV Alemanha, pau! Henrique! Salve Henrique! Como é que tá tu mano? Tá tudo bem? Terceiro dia Mas não pode deixar cair a peteca Ha! O Chromaquia tá falhando Mas nós não falha Que se dane o Chromaquia Não pode falar que se dane O Eu Mane É... Que mais que tá acontecendo aqui? Eu Mane! Eu Mane! Veja o Mane! Eu olho para o lado errado Estou olhando para outra câmera aqui Que nem tá coisado Entendeu? Porque o negócio aqui ó Tá vendo que tem close Mas só que o Chromaquia Está atrapalhado Está coisado É a luz Está faltando luz Quarto dia É... Spreader Lander! E aí, Spreader! A MS Isaac Como estás, meu irmão? Direto Deltiler Alguns momentos depois Tela maravilhosa Quem é o primeiro da tela? Quem é? Quem é? Quem é? FF Gamer Pra quem não conhece ainda ó Henrique FF Salve, salve mano! Sou o Fred Silva E aí, Fred? A câmera tá ali, Fred? Não é aqui não Você tem que olhar pra lá, pô! Já tá falhando o negócio aqui Você tem que correr pro lado errado Parece que nunca fez Tem que aprender com o Fernando Que fica lá O youtuber mais animado E mais... Transmissão com mais emoção Brincadeira, Fernando! Brincadeirinha! 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 Essadinha aí! Ah! Gostei do Close! Gostou, Fernandão? Você me ensina como é que coloca a luz no Chromaquia eu te ensino close vai lá se inscreve nesse canal aí vai atrás desse cara aí que é maravilhoso fantástico igual meu chroma key tudo bem não tem problema falhar o chroma key não pode falhar o chroma ali entendeu 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 eu olho para onde é essa câmera aqui a pandinha oi pandinha oi seu lindo oi sua lindeza maravilhosa do titio isaac do que se trata isaac estamos hablando de fazer a propaganda para tu canale donde está tu canale de youtube venga para o canal para fazer a propaganda de la coça e hablar mucho españoles vitor dr salve salve vitor o player bts tudo bem também é nóis três dias depois está me matando de vergonha eu arrumei ele de dia de noite e não presta se eu for para frente para trás o negócio some tal diabo isso aqui se eu passar por cima da minha cabeça quem sabe meu deus eu fiquei invisível doze segundos depois mas eu entendo porque que está assim porque não era para ficar assim não a tudo bem também tô nem aí na verdade eu tô sim chateado chateado coloquei olha lá onde eu fico dependendo não fica coisado vamos ver se eu consigo ficar aqui paradinha assim então vamos lá vou ler em que eu tô lendo jurassi sabino é nóis eu mani ap nem abre o meu kkk já vou eu até vou ler em que o fio tem ainda ah você não tem como arrumar essa luz essa luz é claro que é jesus Não tem como não, Fernando Que salve pro Kawan Será? Deixa eu só ver se eu consigo arrumar essa luz aqui Que eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Nossa, estou cego Ah, o Fernando foi fazer o mexer do negócio? É, não dá, é assim mesmo Eu tô cego, gente Eu fiquei olhando pra lâmpada ali Tô mais cego que o bate O que eu bato? O bate é um morcego Um morcego, não um morcego Ah, é assim mesmo É, que que é? Que que aconteceu? Hã? Hã? O que? Agora fui mexer na luz ali Acabou de funhanhar o resto É a luz que vem dali, ó Se eu colocar a mão aqui, ó No monitor de mentira Aqui, ó Isso aqui é um monitor de mentira Isso aqui, ó Isso aqui não existe, não É um monitor de mentira Tá? Olha lá, tá vendo? Se eu colocar a mão ali Fica beleza Aí tira a mão, ó Ó, levanta, fica bom Tira a mão, fica coisado Eu vou ficar com a mão assim agora Essa aqui dá E eu vou semecer com essa Uma eternidade depois Olha o Chroma Key melhorou Meu Deus do céu, melhorou Ai, meu Deus do céu, senhor Cadê o Fernando? O Fernando foi embora? Agora que o Chroma Key funcionou Ele não aparece, não Vou mandar mensagem pra ele Olha aí pra live agora Filho de um jegue manco Pronto, mandei Também Vamos ver ele Vai aparecer aqui De tudo em pouco Vai ficar gravado pela eternidade Esse bochechudo Tá faltando um dente ali, hein Eu vi, hein Eu vi, hein Tá faltando um dente Eu vi É o pivô É o pivô Beleza, todo mundo Boa noite, Scooby Boa noite, sexta-feira Boa noite, Eumani PL Riquelme E de tudo em pouco E Caio E todo mundo Obrigado por vocês terem aparecido E obrigado por Continuar sendo Dessas pessoas Maravilhosas que vocês são Eu nem usei o close Vou usar o close pra falar Tchau 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 Tchau, tchau.